Todo mundo de pé pra jogar o musical! Nesse jogo eles vão improvisar uma cena, cantando, dançando, improvisando canções como se estivessem num espetáculo musical. Alguém aí trouxe um livro pro teatro? A Filha da Ilusão. A Filha da Ilusão. Muito bem, então, A Filha da Ilusão, valendo. Os Quatro Grandes Mágicos. Ah, os quatro não, porque ela não está aqui. Ela nos traiu, senhores. Ninguém trai os Grandes Mágicos. Pegue uma carta. É um set de ouros. Uau, você continua bom? Frrrr! Frrrr! Oh, distração! Senhores, traigo notícias. Como vocês podem perceber, a Ilusão não está aqui. Ela... Ah! É o Mago Distração, não ligue pra ele. Ela acaba de ter uma filha. Os seus poderes conjuntos... A Ilusão acaba de ter uma filha! Era isso que eu ia falar! Maldita! Ela nos traiu e teve uma filha! Você roubou o bebê de Ilusão? Chama sequestra... Sequestra, chama sequestra! Eu trouxe pra vocês, como vocês sempre falaram... Eu sou o Levitação! Ela rompeu o acordo, ela era uma imortal e agora teve um filho com um mortal. Ilusão... Ilusão teve um filho... Ilusão teve um filho... O que mais verá... Essa coisinha tão gostosa! Essa coisinha tão gostosa! Isso é uma vingança! Nós vamos ficar com essa criança! Ficar com essa criança! Vamos ficar com essa criança! Ficar com essa criança! Mué! Mué! Shhh! Shhh! Oh! Eu perdi a ilusão! Cadê a minha filha? Amor! 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 Eu acho que eu tenho uma pista de onde está a nossa filha, mas eu sou um mero mortal! Ela está com os três magos, aqueles canalhas! Meu amor, isso já tem bastante tempo, eu temo que nossa filha seja um híbrido! Ela já parece ter uns 16 anos já! Meus pais magos, meus pais magos! Ah não... De como é que eu nasci? Como é que nasceu? Pera, o que é isso aqui? O que é essa bolinha aqui? Isso é verdade, uma bolinha bonita! Para a distração! Você de novo me distraindo! Vem até aqui, criança! Todo mundo na minha escola... Todo mundo na minha escola tem uma mãe e um pai, eu sou o único que tem três magos! Eu acho que é a chegada da hora! Eu acho estranho, atrapalha, porque a professora pede... Ah, fui fazer o RG outro dia, não sabia o que falar! Ah, o RG, qual é o seu pai e a sua mãe? Ah, põe aí, distração e levitação! Aí a pessoa falou, não, não pode! Aí eu falei, moça, eu acho que é um novo conceito de família, o pessoal fica colocando numa caixa... Homem, mulher, filho... Não! Eu sofri dessas coisas aí! Minha filha! Eu não vou te distrair mais! Só bem... Bem pouco, bem pouco! Minha filha! A verdade é que você é adotada! Ah, é adotada, então eu vou em busca dos meus verdadeiros pais, obrigado pela dica! Não! Minha filha! Eu vou em busca dos meus pais Eu vou ver como é que se faz Vou ver como é que eu vou ter pra sair Eu vou usar o Uber Já estou chamando Calma, minha filha! Ele já está chegando Calma, minha filha! Eu vou com o Uber Procurar os meus pais Ai, 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 ai Chegou! Chegou! Eu ouço a buzina, ele chegou Chegou! Eu ouço a buzina, ele chegou Chegou! Eu ouço a buzina, ele chegou Chegou! Solo de buzina, maestro! Quem está aí na porta? É o Uber que eu pedi Eu acabei aceitando uma corrida, a gente já tava chegando aqui, sabe como é que é? Quem será que... Amor, era levitação! Por isso que ele tava lá! Nossa, amor! Tem um cachorro fazendo malabarismo! Só pode ser o distração que tá aí dentro! Eu preciso criar uma ilusão Apãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ah! Só pode ser a ilusão! Só pode ser a ilusão! Que isso? Cadê o meu filho? Ah, desculpa, isso aí foi eu que pus, perdão! Cadê a minha filha? Ilusão! Maldita! Lá, 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 lá! Até que enfim está aqui, ilusão! Que realidade! Fracata! Cadê a minha filha? Olha, eu vou buscar sozinha mesmo, se vocês fizerem. Desculpa, moça, eu vou buscar sozinha, tá? Porque o motorista já tá lá embaixo. É a sua mãe. Filha! Calma! Nutella! Essa é uma distraçãozinha! Filha! Nutella! Sou e a tua mãe! O que você fez com a minha Nutella? É sua mãe! Eu não acredito! Eu que esteve, eu senti as dores do parto, você saiu daqui! E não foi uma ilusão! Doeu muito, mas muito, filha! Achei que ia quebrar! Mãe! Por que então que você me abandonou? Não, por que vocês roubaram ela de mim? Vocês me roubaram! Porque a sua mãe... Fala aí, fala aí! Para de me... Ai... Tchim! Tem uma chamada que eu tô esperando... Amor, você... Ah, esqueci de cancelar! Ah! Ah! Cancelou minha corrida! Não, 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 espera! Ela é a nossa filha! Ah! Filha! Papai? Na época o seu pai não era motorista. Ele era um... Ele tocava numa banda. Andava com drogas e a sua mãe ficava criando ilusões. Nós ficávamos com medo de que eles iam te levar pra uma ilusão e nunca mais sair. Mas vocês são magos! A minha mãe é maga e meu pai é mortal! É, mas não é qualquer mortal! É motorista de Uber! E o Uber te levam de lugares... É isso aí! Você pode escolher, filha! Você precisa de mais tempo pra pensar o que você vai cantar? Não, tá bom! Ah, ela tem o meu poder também! Uau! Ela tem os poderes de todos nós juntos! Ela puxou os tios! Ah! E a mãe! Uau! Vou ficar com vocês... Vou ficar com vocês todos... Ah! Com todos? Com vocês e muito eu aprendi! Você levita! É! Você distrai! É! Minha mãe é bela e eu tenho aqui um pote de Nutella! Eu... Eu... A filha nos deixou juntos! A filha da ilusão! Sou eu! A união! A união! Aunque no tenga hablado el mundo es unión! Agora em espanhol! Pra todo mundo entender! Qual é o meu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? É a união! O que é isso aqui? Ah! Desculpa! Eu deixei pra distrair vocês! O que é isso? Gratidão!